Oi, ontem dia 23 de julho teve o encontro da equipe de louvor da nossa igreja. O objetivo foi trabalhar concepções de adoração coletiva através da música nos cultos da IBMR. A próxima será em agosto, e é bom lembrar que isso acontece uma vez por mês, na sala 504. Atenção, responsáveis dos nossos pequeninos! Agora vocês devem conduzir seus filhos até o módulo infantil, após o momento das crianças. Ah, e no próximo domingo vocês devem levar as crianças ao salão térreo, às 11 horas, para uma atividade especial. O módulo estará aberto para crianças de 0 a 1 ano de idade. Ei, mulherada, vocês não podem perder essa! Dia 26 de julho, a partir das 9 horas, vai acontecer o Tempo para a Mulher. A programação contará com vários atendimentos de estética e saúde para vocês. E tem um detalhezinho muito bacana. É gratuito! E na hora do almoço, haverá um Juntando Panelas. Para participar, basta se inscrever com a irmã Regina de Jesus, dizendo qual prato trará. Gente, dia 20 de agosto vai rolar o Roça em Rio, que está sendo promovido pela nossa juventude. Todos estão mais do que convidados. Uma listinha para as doações de comidas e com cotas para a compra de engradados e refrigerantes já está sendo passada. Mais informações nos próximos programas. Ah, e vale lembrar que a presença e a contribuição de todos é super importante. Falando em colaboração, ainda há tempo de escolher o alimento com o qual você pode colaborar na campanha da cesta básica, lançada por nossas diáconas. Na última arrecadação, foram montadas 28 cestas. A próxima será dia 7, o primeiro domingo de agosto. Você pode pegar seu ticket na recepção, após o culto. Pessoal, a última palestra do Colóquio de Teologia será dia 31 de julho, às 11 horas, no sexto andar, e contará com a presença da palestrante Cristiane Ferreira. Lembrando que o tema é Compreendendo as relações entre o passado e o presente, sob a perspectiva de uma nova história. Ficou interessado? Então não perca essa oportunidade! Poxa, as notícias já acabaram? Tudo bem, até mais! Tchau! Tchau!